A polícia militar agiu rápido e ainda na BR, na saída da cidade, sentido a Lucas do Rio Verde, conseguiu recuperar o carro, um Honda Civic, tomado de assalto no bairro Caiabi. O veículo estava sendo conduzido por um menor de 16 anos. No quartel, o jovem disse que foi contratado apenas para levar o veículo até a cidade de Lucas do Rio Verde. Não sei falar nada para vocês, não é? Qual é a sua participação aqui? Foi encomenda? Quais anos você tem? Você acha que ia levar o carro para a Lucas, é isso? Só isso mesmo, senhor. Você é de Lucas? Onde é que você pegou o carro? Ah, não sei não, não conheço nada aqui não. Mas você está esperando em um ponto estratégico quando você pegou o carro? Tinha seus comparses que passaram o carro para você? A vítima disse para a polícia que o menor não estava na hora do roubo. O rapaz já tem passagens pela polícia. Ele é morador da cidade de Lucas. Recebemos a solicitação da vítima via 190 relatando que havia sido roubada. Estava retirando seu veículo da área para estar ali lavando a área, um ato normal do dia a dia. Uma dona de casa e rapidamente informou que seu veículo entrou dentro, entraram dentro da residência dela. Indivíduos armados, utilizando um revólver, mediante violência grave e ameaça, subtraíram o veículo e mais alguns objetos da residência. Nesse sentido, as viaturas realizaram diligências e nas proximidades ali da BR-63, sentido Lucas de Rio Verde, guarnição do sargento Rodrigues, conseguiu realizar a abordagem do veículo. E neste veículo a gente encontrou o suspeito, ora apreendido, com um veículo roubado. Durante a entrevista com o conduzido, a gente levantou algumas informações a respeito de mais alguns envolvimentos de provavelmente mais três indivíduos, mas nada concreto.